A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 25 de junho de 2023 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 14h50min. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par de 2.000mg para produtos de 3 anos até 2 vitórias, 4 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. O Cade Herreiro número 2 da Caudelaria Esmeralda tem aí uma apresentação muito boa em prova de grupo, vai ser o meu escolhido por aqui. Deixei Mr. Boss número 3 do Estúdio HIR como seu principal adversário, ordem 2 e 3. Rádio do Jaguaretê número 7, pensionista do Júlio César Sampaio, também deve surgir no fim, 2 e 3, diferença o 7. Segundo par de 1.000mg para potrancas de 2 anos sem vitória em parais de turma no Rio ou em São Paulo. Luz da lua, meia dúzia, filha do Kandeman em mainbanking do Estúdio Embalagem, pode começar a sua campanha de maneira vitoriosa. Deixo para segundo, Mindflow número 3, filha do Putty Back do Aras Santa Maria de Araras. Meia dúzia e três, Magic Star número 7 do Estúdio Star Alliance, também é perigosa. Meia dúzia e três, diferença número 7. Terceiro par de 1.000mg para potrancas de 2 anos sem vitória em parais de turma no Rio ou em São Paulo. Magnetic número 8, outra boa inscrição do Aras Santa Maria de Araras no dia, deve sair vitoriosa da raia. Deixei para segundo, Roda Gigante número 5, filha do Aras Brian do Aras Figueira do Lago. Oito e cinco, cuidado ainda com a Chance Elisee, número 3, uma filha do Camelot Kitten. Oito e cinco, diferença número 3. Quarto par de 1.000mg para produtos de 2 anos sem vitória em parais de turma no Rio ou em São Paulo. Amor em dobro número 4, filha do Verrazano do Estúdio Eterno Amor, terá o meu voto estreante na condução do Wesley Cardoso. Mr. Catman número 7, estreante com vitória no cristal, é meio indicado para a composição da exata 4,7. Cuidado ainda com o temido V, meia dúzia, filho do Agnes Gold do Estúdio Casa Blanca. 4,7, diferença o meia. Quinto par de 1.000mg para produtos de 2 anos sem vitória em parais de turma no Rio ou em São Paulo. O velho, Django número 7 do Estúdio Pedudu, um filho do Sam of the Parks, deve ser o vencedor por aqui. Montaria do Bruno Queiroz. Deixei para segundo, Silent Sniper, meia dúzia. Filho do Camelot Kitten, montaria do Alexandre Correia, sete e meia dúzia. Dos demais, Supremo número 9, filho do Taludo, é outro que pode produzir bem. Sete e meia dúzia, diferença o 9. Sexto par de 1.400mg para potrancas de 3 anos sem vitória em parais de turma no Rio ou em São Paulo. Um páreo reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Ibiza Sildá, número 1, filha do Glória de campeão, é a minha escolhida por aqui, está em turmação bastante favorável. Let's make a deal, número 7 do Aras LLC, na condução do Jorge Ricardo, fica sendo me indicado para segundo, ordem 1 e 7. Cuidado ainda com a medalha olímpica, meia dúzia, de Lasix pela primeira vez. Esta defensora do Sr. Fernando Lafayette Duarte Narras é outra boa competidora por aqui. 1 e 7, diferença a meia dúzia. Sétimo par, 1.000mg para potrancas de 3 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Koff, número 10 do Aras Nacional, tem um bom segundo lugar na última apresentação, tende a ser a vitoriosa. Deixei power up. Número 4, filha do Hat Trick do Aras Figueira do Lago, como sua principal adversária. 10 e 4, cuidado ainda com a Let Me Love You, número 2, do Estúdio Eterno Amor. 10 e 4, diferença número 2. Para fechar a reunião, oitavo par, 1.400mg para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Borba, gato, meia dúzia, do Estúdio Blue Mountain, filho do Glória de Campeão, está reaparecendo em turmação muito acessível. Vou com ele respeitando Bye Bye Blackbird, número 7, de Lasix pela primeira vez. E de volta ao gramado, onde obteve um bom terceiro lugar na sua estreia. Meia dúzia e 7, cuidado ainda com o Dono e Cássio, número 3, do Estúdio Mateus e Natália. Possibilidades ainda eu vejo em quadro negro, número 4, estreante do Estúdio Vento Minuano. Meia dúzia e 7, diferenças 3 e 4. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 25 de junho de 2023, no Hipódrom da Gave, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br, turfanline.com.br, youtube.com.br, turfanline1.com.br, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfanline1.com.br. Temos ainda instagram.com.br, turfanline1.com.br, com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!